E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de Atlas Fallen, um jogo que deve ter passado batido por muita gente. Eu já trouxe um vídeo pra vocês aqui no canal sobre ele. Ele foi revelado na Gamescom no ano passado. E deu pra ver inclusive a similaridade com Monster Hunter. Algumas reportagens citando ele como inspirado em Monster Hunter. E a gente vê também um trechinho durante o trailer de revelação que aparece uma criatura debaixo da areia. Muito similar a um Diablos e tal. Então isso já foi o suficiente pra puxar minha atenção pra esse jogo. E outra coisa é que ele é muito focado em combate. Eles estão fazendo ele muito focado nessa experiência de combate que é algo que é muito forte na franquia. Pois bem, essa semana o jogo finalmente ganhou uma data de lançamento. A gente já tem preço também. Eu vou estar trazendo pra vocês isso nesse vídeo. Bem como também alguns detalhes aí pra gente ficar ligado. E já deixar esse jogo no nosso radar, beleza? Se você caiu de paraquedas aqui, esse canal tem um foco enorme em Monster Hunter. Cubra outros jogos, Action RPGs também. Então se você curte esse gênero, é bem provável que você vai gostar aqui do canal. Fica o convite pra se inscrever, beleza? Se puder dar uma horazinha nas nossas redes sociais. Vou deixar o link aí na descrição. Eu tenho o nosso grupo do Discord que eu convido pra vocês pra participarem também. Ok? Bom, vocês estão vendo aí de fundo é o... O trailer de revelação, né? Ele é mais cinemático. Ele não tem ainda muito gameplay não, tá bom? E deixa eu transicionar a tela aqui pra mostrar pra vocês, né? Qual foi a novidade que a gente teve essa semana. Basicamente, a Focus Entertainment, que no caso é a empresa que vai fazer a publicação do jogo, né? Quem tá desenvolvendo é a Deck 13, que é o estúdio por trás aí de jogos como The Surge e Lords of the Fallen. Ok? E a Focus, ela publicou, né? Que um gameplay de revelação está vindo em breve. Ou seja, eles estão trabalhando pra trazer finalmente um gameplay. Pra gente ver na prática como o jogo vai funcionar. E que o jogo vai estar sendo lançado no dia 16 de maio para PS5, Xbox Series X, S e PC. Pelo que eu entendi, Steam. Não sei se vai vir pra Epic. Pelo que eu entendi, vai vir pra Steam. Basicamente, eles revelaram algumas imagens também, né? Essas imagens, se você já tem aí a Steam, o Xbox... Ou na Playstation Store, você já consegue visualizar essas imagens novas lá também na loja, tá? Basicamente. E já tá bem perto. Eu achei bacana isso, né, pessoal? Falta o quê? Dois meses já pro lançamento. Algo que eu não gostei é que eu sou extremamente fã de The Legend of Zelda e o Tears of the Kingdom vai lançar em maio também. É um jogo que eu quero jogar muito esse ano, né? O Zelda eu vou jogar muito, muito, muito esse ano. Pra quem não sabe, eu tenho um detonado 100% do Zelda Breath of the Wild no meu outro canal, que é o canal Laps Go. E esse próximo Zelda eu vou jogar, né? Feito um maluco. E caras, esses dois jogos eu quero jogar muito. Que é o Atlas Fallen e o Zelda, e eles vão estar no mesmo mês, né? Isso pra um criador de conteúdo é horrível. É horrível. Mas, assim, de qualquer forma, eu fiquei feliz que o jogo já tá aí bem próximo do seu lançamento, tá? E deixa eu mostrar pra vocês aqui. Já consegue ver também o preço, ó. Na Steam ele tá custando R$179,90. Acho um preço bem ok, né? Tem algumas devs que acabam, sei lá, sendo gananciosas e colocam preços lá nas alturas. Me parece que eles estão sendo bem pé no chão, né? Do meu ponto de vista. Então, colocando um preço compatível com o jogo, tá? Na Playstation Store já é mais caro. Tá custando... Deixa eu tirar aqui, ó. Tá custando R$299,00. Ou seja, é preço de geração passada, pelo menos, né? Não meter a mão e já enfiaram aí o preço de nova geração, que é R$350,00. O que eu vejo com bons olhos também, né? É... Colocar aí R$299,00. É o preço padrão de jogos de lançamento de geração passada aí. Na Playstation Store e também na loja do Xbox, ok? E vejo com bons olhos. Óbvio. Lançamento é isso mesmo. Depois de um tempo, chega as promoções e tudo mais, né? Basicamente. E, pessoal, quem é fã de Monster Hunter, pode ficar de olho nesse jogo? Olha, tudo indica que sim. Parece ter uma inspiração forte em Monster Hunter, tá? Pelo que eu pude entender, o jogo vai ser jogado ou solo ou em multiplayer, só que para duas pessoas, como vocês podem ver aqui, ó. Dois jogadores online, ok? Então, você tem a opção de jogar sozinho ou com mais um amigo, tá? E muito focado no combate e tem uma reportagem que eu encontrei, que eu achei interessante, que rolou um gameplay a portas fechadas na época da Gamescom. Então, algumas pessoas puderam ver um pouquinho do que se tratava o jogo, né? Esse site aqui, o The Gamer, ele até trouxe um pouquinho dessa visão do que ele viu, né? Lá dizia o seguinte, ó. O combate é rápido, agressivo, infundido com combos mágicos e golpes de arma, velocidade é o nome do jogo, pois a pressão continua e os desvios preenchem sua barra de impulso, que você pode gastar em movimentos finais devastadores. Atlas Fallen está colocando a ação em um RPG de ação. A parar os inimigos, os transforma em cristal, tornando-os suscetíveis a ataques destruidores, dando a você um momento de espaço para respirar. Como Monster Hunter, você pode concentrar em destruir partes específicas do corpo para ajudá-lo a derrotar esses inimigos antigos. Também como em Monster Hunter, você pode se juntar a um amigo, jogador de nível inferior, manterá toda a sua progressão cooperativa, o que não é perfeito, mas é melhor que o modo cooperativo ser inútil. Bom, pelo que eu entendi, o jogador de nível inferior manterá toda a sua progressão cooperativa. Não entendi o porquê que ele disse que não é perfeito se você mantém toda a progressão, né? No entanto, onde Atlas Fallen me perde é a densidade de seus sistemas de RPG. Não me interprete mal. Gosto de vantagens e árvores de habilidades com moderação. Mas Atlas Fallen parece conter uma montanha de menus para examinar. Bom, quanto mais complexo o jogo, geralmente costuma ter muito disso mesmo. O próprio Monster Hunter tem muito disso, né? A quantidade de habilidades, assim, que é enorme. E, particularmente, eu acho que isso é um ponto forte do jogo, tá? Eu acho que é uma das coisas que diferencia a complexidade. Então, isso aqui que ele está reclamando, se for algo no sentido de customizar o seu combate profundamente, eu só vejo com bons olhos, tá? Mas temos que ver na prática. Então, ele fala que gosto de vantagens e tal, né? Reclamou um pouco da questão dos menus que ele pôde ver lá. Se o estilo de talismã de God of War, que aumenta a armadura em 23%, e carrega o dano de ataque em 13%, não é o seu congestionamento, Atlas Fallen parece que pode ficar frustrantemente complicado. Bom, eu acho que é muito cedo para avaliar esse tipo de coisa, né? Mas eu, particularmente, curto esse tipo de complexidade. Para mim, quando fica bobinho demais, quando só existe skill por existir ali, que você equipa e acabou, sacou? Para dizer que equipou uma skillzinha, cara, é o que a maioria dos Action RPGs fazem hoje. Sabe? Fica aquele trem raso, que serve para nada. Eu, não. Mano, se a reclamação for complexidade, para mim está ótimo. Sinto que a maioria dos RPGs não competitivos permite que os jogadores ignorem esse tipo de coisa com punição mínima. Se eu tiver que colocar algo em uma fenda para aumentar os números de vez em quando, é um pequeno sacrifício para lamentar os deuses antigos desse mundo despedaçado. A prévia se concentrou principalmente nos ambientes arenosos, que a Atlas Fallen tem a oferecer. Mas me disseram que haverá várias regiões com terrenos diferentes, incluindo neve e urbano. Então, deve haver muito o que explorar. Precisando de mais jogos como o Atlas Fallen, títulos duplos que parecem divertidos de jogar, nem tudo precisa ser um trabalho árduo de 100 horas ou um indie inovador. Às vezes, eu só quero brincar na areia e bater as coisas com meus amigos. Quero que os elementos de RPG não sejam tão confusos e densos quanto parecem na prévia. Bom, legal, né pessoal? Então, isso aqui meio que dá para a gente um norte, que a gente pode esperar uma certa complexidade desse jogo. Realmente é um jogo que está no meu radar. Espero muito por esse gameplay e em breve, né? Assim que sair, eu trago para vocês aqui um vídeo. A gente vai fazer a cobertura dele, assim como a gente fez do Wild Hearts, por exemplo, e outros jogos do gênero que forem aparecendo aí e chamando a nossa atenção. Beleza? Mas por esse vídeo, basicamente, o que eu queria trazer para vocês era isso, né? Que a gente já tem a data oficial, preço de lançamento, o que vocês acharam, inclusive, do preço, acharam absurdo, né? O que vocês pensam desse jogo? Chama a atenção aí também, tem alguém no hype? E algumas informações aqui para ressaltar, né? De que realmente o jogo parece ter uma pegada interessante, né? Focado em combate, parece ter uma inspiração aí no Monster Hunter, que é uma coisa que a gente aqui do canal ama. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Qualquer novidade, é assim que saiu o gameplay. E também, eu sei que eles vão trazer muitas respostas sobre o jogo em breve também. A gente vai atualizando vocês. Vou criar uma playlist só para o jogo aqui para vocês poderem encontrar os vídeos mais facilmente. Fechou? Então é isso. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau! A CIDADE NO BRASIL